Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 5 filmes que vocês precisam assistir no Netflix em fevereiro O primeiro filme, gente, é Moda Avião, que é o filme novo da Larissa Emanuela Que acho que todo mundo já sabe que ele lançou há pouco tempo E ele conta a história dessa personagem, que ela é super viciada em telefone e celular E ela adora ficar mexendo no telefone, tipo, igual a mim, com certeza E aí ela no meio do nada vai pra um recanto, assim, tipo, descansar sem celular, sem sinal Como se ela estivesse no modo avião E eu acho muito bom porque faz a gente refletir, né, como a gente vive todo dia E como que a gente faz as coisas, assim, meio no impulso por causa da internet Então eu acho que vale super a pena Eu gostei muito, eu assisti o filme há uns dois dias atrás Mas eu gostei muito Segundo filme, gente, é The Great Gatsby Que lançou há pouco tempo na Netflix, ele não tinha disponível E eu já assisti várias vezes e é muito bom Que conta a história do Gatsby, né, que é um clássico na literatura Com certeza E vale super a pena porque ele é um filme novo na Netflix e lançou E talvez daqui a pouco saia ou não Mas é uma história muito bonita, tipo, é 1920 and Roaring Twenties que se passa E tem todo aquele glamour e tudo mais E foi feito há pouco tempo, então ele é bem novo Então, é Gente, o terceiro filme é It Takes Two Que é um filme novo que lançou na Netflix Que conta a história de duas menininhas e, tipo, dos pais dela É, assim, bem American mesmo, bem legal E eu ainda não assisti, eu quero muito ver Mas eu acho que vale super a pena E eu tô fazendo essa dica pra vocês Gente, o quarto filme é To All The Boys' P.S. I Still Love You Que é um filme da Laura Jane, né, eu acho É, da Laura Jane E aí é o segundo filme da trilogia dos livros que eles estão adaptando pra Netflix, né Já lançou o primeiro, acho que ano passado E vão lançar o segundo em fevereiro Bem no comecinho de fevereiro E conta a história, tipo, a continuação do primeiro filme Aí conta a história dela, que agora ela tá namorando E aí, tipo, as cartas voltam E aí várias pessoas aparecem, vários personagens novos E... é... vale super a pena ver Com certeza O quinto filme, gente, é o meu favorito Que é a La La Land Que eu já assisti no cinema E eu amei E agora eu descobri que vai voltar no Netflix É... no comecinho de fevereiro também E eu amo o filme É um musical, não sei se vocês já assistiram É um musical e... É muito bom Vale super a pena E... sim Assistam É isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E me contem aqui nos comentários Qual filme vocês já assistiram Dessa lista que eu passei pra vocês E... é isso Um beijo E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho